Babá-me-d-de, 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 me levanta que eu vou com você Babá-me-d-de, 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 me levanta que eu vou com você D-de-me, opa, caô! Babá-me-d-de, opa, bolso! Babá-me-d-de, opa, bolso! Babá-me-d-de, opa, bolso! Papá 20T me levanta que eu vou com você Papá 20T me levanta que eu vou com você Papá 20T me levanta que eu vou com você Dizem-me, opa, caô Papá 20T me levanta que eu sou Papá 20T me levanta que eu vou com você Papá 20T me levanta que eu vou com você Papá 20T me levanta que eu vou com você Papá 20T me levanta que eu vou com você Papá 20T me levanta que eu vou com você Papá 20T me levanta que eu vou com você Papá 20T me levanta que eu vou com você Papá 20T me levanta que eu vou com você Te dê-me, opa, caô, papá, me dê, opa, consô, papá, me dê, opa, me dê, opa, me dê, xangu, papá, me dê, me levanta aqui, eu vou com você. Te dê-me, opa, caô, papá, me dê, opa, consô, papá, me dê, opa, 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 me dê, opa E tem minha boca aqui, eu vou com você